É a missão de uma supera minha gente, que é ser vento de um lado O céu é tão pra ouvir, o desabado se copado da cidade Parei com a flor, a cruz desustentou, e refundi o botão da limpeza E na samba, a tensão é uma reza, e na força que ele tem O antor, apaguei a voz, confio, meia pra trabalhar E na samba, a tensão é uma reza, e na força que ele tem O antor, apaguei a voz, confio, meia pra trabalhar O antor, apaguei a voz, confio, meia pra trabalhar E na samba, a tensão é uma reza, e na força que ele tem O suíço, o suíço, o corpo de mulher Mulher que vem pela procura do crente Meu nome é Jesus, a gente Brasil, de pedro aberto, de põe o cerrado O pai da piqueira, desempregado Minha mãe é varia, das cores do Brasil Enche o suor de quem desce, sobe madeira E todo o amor, e na toda fronteira Procura, por mim, nas jureiras Outra opressão, e no olhar Da porta bandeira, do seu pavilhão E no olhar